Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ruivo tá aí. Moleque maloqueiro, da favela mais um guerreiro, desde menor, já manteve o seu talento. Com papel e caneta, escreveu sua história, a batida perfeita, uma música da hora. Batida perfeita, uma música da hora, de sucesso no Brasil. Incluziu a porra toda, o menor evoluiu agora só, as garotas têm sucesso no Brasil. Incluziu a porra toda, o menor evoluiu agora só, as garotas. Moleque maloqueiro, da favela mais um guerreiro, desde menor, já manteve o seu talento. Com papel e caneta, escreveu sua história, a batida perfeita, uma música da hora. Batida perfeita, uma música da hora, de sucesso no Brasil. Explodiu a porra toda, o menor evoluiu agora só, as garotas têm sucesso no Brasil. Explodiu a porra toda, o menor evoluiu agora só, as garotas. Moleque maloqueiro, da favela mais um guerreiro, desde menor, já manteve o seu talento. Com papel e caneta, escreveu sua história, a batida perfeita, uma música da hora. Batida perfeita, uma música da hora, de sucesso no Brasil. Explodiu a porra toda, o menor evoluiu agora só, as garotas têm sucesso no Brasil. Explodiu a porra toda, o menor evoluiu agora só, as garotas. B.J. Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Música Música Moleque maloqueiro, da favela mais um guerreiro, desde menor, já manteve o seu talento. Com papel e caneta, escreveu sua história.